Beleza, já estamos aqui do lado, opa. Posso dar mole com esses caras não. Tive a oportunidade de deitar um soldado romano, faça. Antes que ele faça com você. Vamos lá, vamos ver que missão é essa. O Flávio está morto. Vamos cortar essa relação. Mais fácil falar do que fazer. Ele já ameaçou ou subornou qualquer um que ficaria contra ele. Simonides poderia nos ajudar se não fosse um bêbado. Ele estava no casarão do Leander na noite passada, mas ainda não voltou. Eu posso procurar por ele. Excelente. Então falarei com os outros magistrados. Tente achar nosso amigo perdido na taverna ou no bordel a sudoeste da arena. Nos encontramos na minha casa. É a única com um grande terraço na rua principal. Está combinado. Poder absoluto. Objetivo próximo. Já achei. Vamos lá. Como eu já fiz tudo, provavelmente não vai ter interrogação próxima. Vamos só fazer a missão. Encontre o magistrado Simonides. Deve estar perto da taverna. No distrito dos artesãos. Estamos chegando. Cadê o Simonides? Ih, rapaz. Está deitado ali. Bebeu demais. Levanta logo, senão você vai morrer de verdade. Aquele demônio é responsável por confundir minha mente e evacuar meus intestinos. Eu sei que alguém batizou o meu vinho. Desculpe, mas eu tenho que te levar comigo. Paco e suas ninfas que te danem. Você, senhor, é uma erine enviada para me punir. Se eu morrer no caminho, a culpa será sua. Ih, rapaz. Chegue das coisas. Qual é seu nome torturador? Bayek. Torturador. Egípcio? Sim. Diocles disse que você estava com Leandro. Na festa, na casa dele. Tudo estava fluindo. Vinho, mulheres, garotos. Sons. Hippthos perdeu sua toga. Divertido. Engraçadíssimo você. Divertido. Uma missão. Em uma missão. Você achou alguma coisa? Perdeu a toga em uma missão. Simonides? Você está bem? Será que ele morreu ali? Maldito filho de Rá. Vamos subir aqui. O negócio é aqui para cima. Aqui o cara. Bêbado não, está trêbado. Bebeu todas e mais uma. No chão. Na sarjeta. Algum tolo mudou o bordel de lugar. Você encontrou alguma coisa no casarão do Leander? Papéis, registros de subornos, roubo de tesouros. Os guardas me acharam antes que eu pudesse pegá-los. Convinci eles que eu estava inibriado. Exagerou um pouco, Simonides. Então as evidências estão lá. Só preciso pegá-las. Ficaríamos para sempre em dívida com você. Mas por que você se arriscaria para nos ajudar? É porque eu tenho que terminar as missões. Porque os que abusam do poder devem ser removidos. Isso é um jogo. E o povo deve ser libertado da opressão. Sejam egípcios ou gregos. Ah, disse muito bem. Nosso amigo Bayek me lembra do Cícero. O casarão fica a leste daqui, cercado por vinhedos. Reuniremos os outros magistrados no templo de Apolo. Nos encontre quando tiver as evidências. A fortuna sorri para você, meu amigo. Acho bom mesmo, hein? Galera não dá recompensa de nada. Aqui tá meio difícil. Encontre e obtenho o livro... Ah, tá ali. Caramba, tá longe, hein? Ah, tá ficando os vinhedos, né? Então é fora da cidade. Eu imagino. Vamos sair da cidade então. Ali o portão. Aí amigo, foi mal, hein? Vou dar um catiripapo no cara e vaza. Ele vem vindo ali, ó. É, eu sei. Eu deixei passar um. Não tem problema não. Ele não vai conseguir chegar até onde eu tô mesmo? É só pra ficar esperto. O soldado romano no meio da pista, você desce a pancada e vaza. O cavalo normalmente pulava, né? Mas tudo bem. Aqui é local proibido. Mas eu já passei por aqui já. Eles até vêm, mas não chegam perto não. Ali fica ali em cima. Aí tem até um soldado ali, ó. Outros embaixo. Engraçado. Não vou poder fazer nada. A não ser que eles tenham pego um cavalo e o cavalo dele voe. Beleza, estamos chegando. Encontre e obtenho o livro de contas de Leander. Possui a maior das casas das terras agrícolas. O cara é bom mesmo, hein? É, tá totalmente protegido o negócio aqui. Vamos lá. Vamos descer aqui. Aí tem que pegar os camaradas ali. Ah, rapaz. Caiu, hein? Foi de uma vez só. Quem é que tá gritando ali? Vocês podem falar que eu consigo ouvir. Não precisa gritar, não. Vamos pegar o malacabado ali. Onde é que é a entrada? É aqui. Cheguei, galera. Só tem coisa lá pra cima, né? Cadê a escada? Tá aqui. E a do lado de fora, ó. Calma aí que eu já vou aí. Eu sei ouvir o cara lá. Deu mole. Sério? Você vai vir até aqui. Ah, vou ter que descer, né? Tá, você atira até bem. Mas chegar até aqui é outro esquema, né? Ah, tá lá na outra casa. É um complexo de casas. É tudo aqui em cima. Deixa eu pegar um negócio aqui. Não preciso. Sai daí, cara. Vou primeiro lutear, né? Muitas reclamações do povo. Ninguém parece estar feliz. É lógico. O povo tava sendo oprimido pelos impostos, né? Leander está pagando prostitutas para conversar. Mais um negócio aqui. Relatórios do tesouro. Ah, os... A roubalheira, né? E o cara aqui. Como é que o cara não me viu? Suborno. Festas caras. E dinheiro faltando no tesouro. E agora, Diocles está no templo. Vamos pra aula. Errou. Errou, já sabe, né? Errou, perdeu. Aquele outro ali nem precisa. Só se ele se atrever a atravessar meu caminho. Não é o caso, né? O soldado romano é assim que tem que ser tratado. Agora vamos embora, né? Pernas pra que te quero. Dá, dá pra descer aqui de boa. O cavalo dá o jump de vez em quando. Se não for muito alto, ele pula. E se for muito alto, você forçar ele pular, ele morre, né? Mas aí normalmente você ainda fica vivo, você não toma dano. Agora, se for muito alto, alto mesmo e forçar, pode ser que os dois tomem dano. Já era. Cortei-lhe a garganta. É, vou passar no terreno proibido de novo. Espero que eles não se incomodem. Ah, não tem ninguém guardando? Quem tá andando mole são vocês. Tá, ali são três, né? Os caras de flecha. Chato pra caramba. Deixa eu passar pelo lado aqui que é pra não criar confusão. Tem que avisar o Diocles que está no templo de Apolo com os magistrados, né? Segundo o que ele prometeu, ele iria reunir os magistrados. Bora. Era pra você ter saído aí, cavalo. Mas que coisa. Que cavalo chato, velho. Eles podem entrar até atrás de mim, mas me alcançar é outro esquema. Tem mais soldados ali. Não, minha treta não é com eles não. Meu objetivo é chegar no templo de Apolo. Entregar as provas da corrupção pro Diocles. Vamos lá, tudo tranquilo. Não mexe com eles que eles não mexem com você. Com licença, estou passando. Vou entrar com o cavalo no templo. Não é velho. Tem mais algum? Acho que não. O Bayek encontrará evidência. Diocles, é uma armadilha! O Leander tentará dar um golpe! Então, estão todos aqui tramando contra mim. Quem mais? Defendi o Diocles. O que é isso? Não se prenda a qualquer mixaria. O desejo dele por poder era tão intenso que ele cometeria assassinato. Já vi homens fazerem pior, por menos. Tá por fora. Só estamos vivos por sua causa, Bayek. Você é um inocente. Sirene merecia uma pessoa melhor no comando. Eu sei que você os guiará bem, Diocles. Qual será a missão concluída? Qual será a missão concluída? Qual será a missão concluída? Eu já vi isso aqui? O nosso divino patrono? Não acho que não, hein? Bom, agora já. Tchau. Tchau, tchau.